Olá a todos, dando início aqui a resolução de mais um problema de operações unitárias 1, problema referente à aula de escoamento em meios porosos, que trata da seguinte situação. A a 38 graus, viscosidade 1,9 vezes 10 a menos 5 pascal segundo, escoa através de um leito empacotado de esferas com diâmetro de 12,7 milímetros. A fração de vazios do leito é 0,38 e o leito tem um diâmetro de 0,61 metros e comprimento de 2,44 metros. O ar entra no leito a 1,1 atm, é uma vazão máxima de 0,358 quilos por segundo. Calcule a queda de pressão no leito e a potência necessária do soprador. Aqui é solicitado que se calcule a queda de pressão e a potência com base na equação de Ergun, item A, e com base no modelo de Falkheimer. Nesse caso específico, desse vídeo, a gente vai utilizar a equação de Ergun, a gente vai resolver aqui o item A, deixando o item B para ser discutido em um próximo vídeo. O problema ainda fornece a consideração da massa molar do ar, 29 quilogramas por quilomol, e é dado também a constante universal dos gases. Bom, vamos lá para a resolução. A gente tem aqui, então, nesse slide, os dados do problema, a temperatura com a viscosidade correspondente, são partículas esféricas, é dado o diâmetro, a porosidade, etc. A gente tem todos os dados aqui. A pressão de entrada vai ser de 1 atm. Então, a gente tem aqui o quê? A gente tem o gás escoando, entrando nesse leito. Aqui tem uma representação desse leito. Esse gás entra nesse leito com uma energia correspondente a essa pressão P1. À medida que ele escoa através desses poros aqui, desse leito poroso, vai haver uma perda de energia, uma perda de carga. E, por consequência disso, a gente vai ter redução da pressão de saída. Então, consequentemente, a gente pode afirmar aqui que a pressão 1 é maior que a pressão 2. O problema pede para calcular a queda de pressão. Então, qual vai ser a queda de pressão? Eu tenho a pressão de entrada, mas eu não tenho a de saída. Aí, é pedido isso. A gente vai resolver aqui utilizando a equação de Ergun. O problema pede também o cálculo da potência do soprador para que seja possível executar esse escoamento. Então, a gente vai precisar necessariamente calcular a queda de pressão para calcular, assim, a potência do soprador. Bom, antes de entrar na resolução do problema, é importante colocar aqui algumas considerações. A primeira delas é que a gente está tratando de escoamento de gases, escoamento de ar. Se a gente tem escoamento de ar, o ar é compressível. Os gases tendem a ser compressíveis, enquanto que os líquidos tendem a ser incompressíveis. Se os gases são compressíveis e a gente tem aqui o escoamento de um gás, significa que, em função da pressão, a gente vai ter variação da densidade. Quando a gente tem um líquido, no caso de bombas especificamente, a gente pode considerar, como a mesma, independente da variação de pressão, a variação de densidade vai ser tão pequena que a gente considera um único valor. Aqui a gente não pode fazer isso, a gente vai estar cometendo um erro. Então, a gente vai ter uma densidade aqui referente à pressão 1 e, na saída, a gente vai ter uma outra densidade do gás correspondente à pressão 2. Outra questão que a gente vai precisar abordar aqui é o seguinte. Se a gente trabalha com densidades diferentes, então, como é que a gente vai fazer a abordagem nas equações? A gente utiliza uma densidade média. Só que a densidade média vai ser função de uma pressão média. Então, a gente tem aqui a pressão 1, que é a pressão de entrada, mas a gente não tem a pressão 2. Se a gente não tem a pressão 2, a gente não tem como definir a pressão média. E, por consequência, não temos como calcular a densidade média do gás. Vamos precisar embutir aí um método interativo de tentativa e erro e a gente vai fazer essa abordagem. A segunda questão que eu quero entrar aqui também, fazendo uma segunda abordagem, é referente à viscosidade. Porque isso é uma dúvida. A densidade varia e a viscosidade também varia. A viscosidade varia muito pouco em relação à variação de pressão. Ela é praticamente função apenas da temperatura. Para que se tenha uma ideia de dimensão, do pouco efeito da variação de pressão na variação de viscosidade, é que a gente precisa de praticamente quase 300 atmosferas de pressão, de variação de pressão, para perceber uma mudança na viscosidade correspondente à variação de 1 grau Celsius. Então, é uma pressão muito alta. 300 até é uma pressão altíssima. Inclusive, difícil de ser alcançada. Então, a gente vai considerar a viscosidade constante. Diferente da densidade, que a gente não pode simplesmente calcular a densidade na entrada e considerar que a densidade na saída vai ser a mesma. Isso não é verdade. A gente vai utilizar, para o cálculo desse problema aqui, desse item, a gente vai utilizar a equação de Ergun, que a gente tem aqui duas formas dessa equação. A gente tem a equação clássica e a equação em termos de grupos adimensionais, que, em função da facilidade de aplicação, a gente vai utilizar essa equação. Vamos lá. Para utilizar a equação, a gente precisa calcular o fluxo de gás que nós não temos e precisamos calcular o reino de superficial que nós não temos. Com exceção da densidade do gás, todas as outras a gente vai ter. Então, vamos lá. O fluxo de ar pode ser obtido pela relação entre vazão mássica do ar e a área de seção de escoamento desse gás. Substituindo os valores, a gente encontra um fluxo de 1,225 kg por m² segundo. Reynolds superficial. Substituindo as variáveis, encontramos um Reynolds de 1.321. A densidade média, agora a gente vai precisar fazer uma interação. Como eu havia dito, a gente tem aqui a densidade média que é função de uma pressão média que a gente não tem. Vamos lá, então. Como é que a gente faz isso? Como é que eu faço se a minha densidade média depende da minha pressão? E agora? Como é que a gente faz? O método é o seguinte. A gente supõe, inicialmente, um valor de queda de pressão. Com esse valor de queda de pressão, a gente calcula a pressão desconhecida. Então, a gente tem P₁, a gente acabou de estipular um ΔP, determinamos P₂. Com P₂, calculamos a pressão média. Com a pressão média, a densidade média, com base na lei dos gases ideais, já que a gente tem um ar que provavelmente está escoando numa pressão baixa. A gente vai ver que a queda de pressão promovida por gases é baixa. E, por isso, a gente pode tratar esse ar como gás ideal. Até 3 atm, o ar pode ser tratado como gás ideal sem tanto erro. Com a densidade média, entramos na equação de Ergun e calculamos o ΔP. O que a gente precisa agora, então, é comparar esse ΔP calculado com o ΔP estipulado no início do problema. Se o resultado for muito próximo, a gente está com o problema resolvido. Podemos utilizar um valor médio para os dois, que pode ser considerado. Se não, a gente precisa fazer uma nova interação. Supor um novo valor de ΔP. Vamos para a prática. Com a primeira tentativa, coloquei aqui uma queda de pressão, supus uma queda de pressão de 10 mil Pa. É uma questão até a ser abordada. Como é que eu faço para ter ideia da queda de pressão inicial? Comecem com valores baixos quando for gases. Dificilmente a gente vai ter grandes quedas de pressão quando estiver com um escoamento meio esporoso de gases. Então, eu estipulei aqui um valor de 10 mil Pa, um valor menor do que 10% da pressão atmosférica. Temos P1, temos ΔP, que eu acabei de estipular. Encontramos P2. Com P2, encontramos a pressão média. Com a pressão média lá da equação de estado para os gases ideais, encontramos a densidade média. Agora, podemos entrar na equação de Ergun e determinar ΔP. Então, a gente vai ter um ΔP calculado que a gente vai comparar com o ΔP estipulado. Como é que a gente pode fazer isso? Como é que eu tenho ideia se o valor está muito perto, está muito longe, está muito próximo? Como é que eu tenho essa noção? É muito comum a gente fazer isso através da análise do erro médio. O erro médio avalia um valor teórico em relação a uma média, ou valor calculado em relação a uma média. Então, a gente usou aqui ΔP, 10 mil Pa, e obtivemos um valor de 5.084,4 Pa. Então, o nosso ΔP médio vai ser a média entre esses dois valores, o valor teórico e o valor calculado. Esses são os dois valores que a gente tem. A gente vai comparar a média desses valores com um dos valores. Pode ser qualquer um dos dois. O cálculo dá no mesmo. Substituindo os valores, a gente encontra aqui 33%. Então, a gente tem muita diferença nessa resposta. Está muito distante. O ideal é que se tenha valores menores que 10%. E quanto mais próximo de 1%, mais seguro é a resposta. Vamos precisar de uma nova interação. Vou estipular um novo valor de ΔP. E vamos usar, então, o valor que a gente calculou na primeira tentativa. 5.084,4 Pa. Encontramos P2, P médio, o Rho médio do fluido e obtivemos uma queda de pressão de 4.971,9 Pa. Comparando, visualmente, a gente já dá para observar que tem uma proximidade bem interessante. Vamos comparar isso através da avaliação do erro médio. Olha só, 1,1% de erro desses valores em relação à média dos valores. Então, a gente já poderia, em tese, considerar essa resposta ou essa resposta como o valor correto. No caso, a média desses valores. O ideal seria calcular o 5.028,2. Seria essa ou essa, mas, na prática, o ΔP médio seria o mais adequado. Se a gente quiser uma precisão maior, e a gente tem como conseguir isso, porque se eu quero um resultado preciso, é interessante que o valor estipulado e o calculado sejam iguais. Vamos fazer isso, então, utilizando novamente o valor calculado. Obtivemos aqui, ΔP, muito próximo, quase nada de erro aqui. 4.971,9 Pascal o valor estipulado e 4.967,9 Pascal. Então, aqui a gente tem 4 Pascal de diferença, isso é nada, praticamente. Olha só aqui a diferença, o erro médio dá 0,04%. Aqui, certamente, a gente pode trabalhar com o valor médio como valor correto. Então, ΔP médio, que seria a queda de pressão entre a entrada e a saída, vai ser de 4.969,9 Pascal. A potência do soprador vai ser função da queda de pressão. Vai depender de quais variáveis de escoamento a gente tem. A gente já tem aqui a vazão mássica e já temos também a densidade média. Então, a gente pode trabalhar com essa equação substituindo os valores, considerando uma eficiência de 100%, já que o problema não fornece essa eficiência, a gente chega numa resposta de potência de 1.456 watts. E aqui a gente fecha o problema.